Olha só meu povo, chegando aqui com você na feira de Toritama gente, trazendo pra você aqui roupas alfaiataria, tem roupas aqui na Malha Melegote, gente tem blusas aqui ó, tem regatas ao preço de 15 reais, fornecedor aqui, a Donara Moda Feminina está aqui, tem aqui pra você de 15 reais as regatas, gente no Ribana Canelado tem peças aqui ó, de 15 reais, tem as fichantes aqui de 23 reais na Malha Melegote, minhas amigas, padrão top. Essa aqui, tem a manga no Cambrai aqui ó, muito legal, de 28 reais aqui, as fichantes, olha essa variedade aqui pessoal, muito legal mesmo aí, é fornecedor aqui pra você fazer sucesso aí na sua confecção hein, tem as fichantes, tem pra você regatas, tem esses vestidos aqui, olha o padrão, pra você aqui chegando, vestidos alfaiataria ao preço de 50 reais, gente é vestido forrado, uma alfaiataria diferente, olha o contatinho deles aqui já pra você, pessoal, pra fortalecer aí nosso trabalho e a gente trazer cada vez mais conteúdos, é só deixar o like aí que vai estar ajudando a gente aqui a trazer mais conteúdo pra vocês, beleza? 0819-9725-5477, Dona Aradins também está no Instagram, donara.modafeminina esperando você no Instagram, o envio deles aqui é 10 peças, excursão, transportadoras, são várias cores aqui ó, tem na cor amarela, na cor verde, na cor branca, pra final de ano, essa mercadoria tá top, esses vestidos aqui, gente, tá lindo demais, vende bem hein, pra você conferindo, se liga aqui na Donara Moda Feminina esperando você, ó pessoal, 10 peças hein, correios, excursão, transportadoras, pra você se ligando aí então, é padrão, é top, é diferente, é pra você conferir, e levar e fazer sucesso aí na sua marca, na sua confecção hein, Donara Moda Feminina, tem roupas de 15 reais, é diferente, se liga e compartilha aí então, gostei dos vestidos, gente, tá lindo hein, isso aqui vai fazer sucesso nesse final de ano aí então, prepara aí então, porque vem mercadoria top pra você inovar aí na sua loja, então leva aqui as mercadorias show, desse fornecedor aqui de Toritama, Pernambuco, bom demais. Olha só minhas amigas, trazendo aqui pra você, super fornecedor de jeans, gente, jeans padrão aqui pra você, a Donara jeans está aqui em Toritama, esperando você com lindas peças, olha jeans, gente, jeans 100% a partir de 35 reais, se liga nessa saia aqui, pessoal, olha as saias que eu tenho pra você, olha o short de 35 reais, com brilho 38 reais, eles também tem calças, tem vestidinhos aqui pra você, esse aqui é quanto? 38, gente, pra você aqui chegando, peças a partir de 35 reais, é fornecedor aqui padrão pra você, olha esse brilho aqui, gente, aquela moda baladinha em jeans, a gente tem pra você aqui, a partir de 35 reais, no jeans 100%, já esse contatinho aí, deixa aquele mega like aí, pra que a gente possa estar sempre trazendo aí mais fornecedores pra você, é só deixar o like que vai estar ajudando aqui a gente, trazer cada vez mais conteúdo aqui no canal, hein, 0819-9355-0873, Rua da Galinha de Capoeira, em frente à pousada Mãe Carlinda, eles estão aqui esperando você, Instagram também aqui pra você, Donara jeans, eles estão aqui no Moda Center Santa Cruz, pessoal, 10 peças, já faz o viu aí nas discussões, lá no Moda Center Santa Cruz, eles estão no setor vermelho, fala nesse contato aí, nesse número que a gente passou pra vocês, que eles fazem viu aqui nas discussões e também atendem lá no Moda Center Santa Cruz, beleza? Olha o padrão das saias, é jeans padrão pra você desse fornecedor que está aqui em Toritama, beleza? Se liga aqui na Doara Jeans em Toritama, Pernambuco, e o irmão tá aqui, o irmão tá aqui, gente, ó, aqui é morango, tá? Desenrolado, fruta aí, fruta diferenciada aqui, viu? Beleza, Jovem? Beleza, isso aqui é diferente, isso aqui é meu guerreirinho, tá por aqui todas as feiras, se você quer comprar aquela fruta aí diferente aí, fala com o irmão, hein? Pessoal, se liga aqui, Toradins, padrão diferenciado aqui, em Toritama está esperando vocês, deixa o like, compartilha, gente, isso aqui é bolso fake não, isso é bolso normal, as costura desse fornecedor, linda demais, pessoal, padrão de qualidade, a Doara Jeans tem pra você, tudo nas etiquetas, olha só, coisa boa, hein? É pra você fazer sucesso, então vai compartilhando, eles estão aqui, a Rua da Galinha de Capoeira, eles estão aqui, você vem em frente, pergunta aí então, procura o Hotel Mãe Carlinda, que eles estão aqui bem de frente ao Hotel Mãe Carlinda, padrão? Diferente, compartilha, deixa o like, estamos juntos Olha só, meu povo, pra você aqui chegando, se ligando com a gente, gente, estou chegando aqui com você na Laço de Fita, com Moda Plus Size, eu estou aqui em Toritama, na Rua da Galinha de Capoeira, olha esse vestido Duna, que eu tenho pra você, lembrando que são vestidos forrados, hein? Lindos vestidos, na Moda Plus Size, eu tenho pra você um fornecedor de confiança, gente, é fornecedor de confiança, pode comprar, é de confiança, é parceiro nosso, está aqui na feira de Toritama, Pernambuco, os tecidos aqui, é o tecido Duna, trabalha aqui no tecido Duna, olha esse vestido, gente, muito lindo, hein? Pra você que chega aí então, vestidos forrados, nos tamanhos plus size, eu tenho pra você um fornecedor aqui bem diferente, beleza, olha o padrão, top demais, deixa eu mostrar aqui pra você já esse contatinho aí, pra você pedir mercadoria, você fala que viu aqui no Marcos Vendas, Toritama e região, olha o contatinho deles, tira a print, 0819-9985-6477, 9454-9390, está aqui na Rua da Galinha de Capoeira, esperando você, Rua do Hotel Tenda, com lindas peças, vestidos top demais, gente, na Moda Plus Size, esse fornecedor aqui é referência em Toritama, hein? Se liga aqui, é laço de fita, pra você que tem sua loja em Moda Plus Size, ou pra aquele dia a dia também, a gente tem pra você, tem macacão também aí, né? Hoje tem, hoje tem não, mas sempre tem também, né? Gente, ó, eles trabalham com macacão também, tem conjuntos, tem macacão, trabalha aí, você pede o catálogo, tem variedades em cores também aqui, pessoal, várias cores pra você aqui, estampas, tem liso e tem estampado, hein? Pra você, o conjunto está ao preço de 45 reais, 40 reais, os vestidos de 45, muito bom, beleza? Pra você aqui conferindo, fornecedor diferenciado, esperando você em Toritama, Pernambuco. Chega naquele mega like, vem compartilhando e leva já pra sua confecção a laço de fita, esperando você aqui na cidade de Toritama, muito bom. Se liga e compartilha, hein? Tamo junto com você. Compartilha com as minhas amigas, deixa aquele mega like, deixa aí nos comentários aquele joinha, aquele gostei, que eu vou estar aqui também tirando dúvidas. Se liga com a gente. Olha, pessoal, se você está procurando aí Moda Fitness, gente, eu tenho aqui a partir de 10 reais, se liga aqui na VD Moda Fitness que está aqui em Toritama. Olha, pessoal, tem aqui as regatas, as camisas dry fit a partir de 15 reais, masculina, tem shorts aqui em Pina Bumbum, tem shorts ali também, gente. Peças a partir de 10, a gente tem pra você, ó, shorts em Pina Bumbum, tá lindo demais. As camisas regatão ali pra você, dry fit masculina, 15 reais. Sempre inovando com você, a VD Moda Fitness está aqui em Toritama e você já conferindo com a gente essas lindas peças. Pessoal, minhas amigas, chega naquele mega like, vem compartilhando aí. É assim, gente, top demais. Diferenciado aqui, ó. Eu vou trazer esse contatinho aí já pra você pedir mercadorias. Fala que viu aqui no Marcos Vendas, Toritama e região, hein? 0819-8175-7433. 0819-8118-8331 e 8372-8197. Esperando você na quarta etapa do Parque das Feiras, em frente à escada rolante. Olha só, escada rolante aqui, na quarta etapa do Parque das Feiras, a gente tem pra você VD Moda Fitness com moda aqui, padrão diferente pra você. Olha a calça aqui, gente, de 15 reais que a gente tem pra você, ó. 15 reais essa. Essa aqui tá de 18 reais em Pina Bumbum. Os macaquinhos de 15 e de 18 reais. Padrão bem diferente aqui, pessoal. Olha só. É na feira de Toritama que a gente tá aqui trazendo pra você esse super fornecedor. Tem aqui, ó. Tem short também aqui no Jacar, pulha. Olha só. Top demais. Gente, aqui, ó. E o vídeo tá por aqui. 10 peças aí, já faz envio, né? Já faz envio aqui em Toritama a partir de 10 peças, correios, excursão, transportadoras. Isso. 10 peças. Em Santa Cruz é a partir de 20. As camisas tá a partir de 15 reais, né? Masculina. 15, isso. Gente, se liga aí que tem novidade pra você aqui na VD Moda Fitness. Masculina agora, né? Com regatas e com manga também, né? Isso, isso. No dry fit. No poliamida também a gente trabalha. Poliamida e dry fit. Isso. É isso. Gente, ó. Se liga aí então. Várias coisas. Fala com esse jovem aí. Beleza? A minha amiga também aqui, a Josi, está em casa aí, gente. Se liga aqui então. Tem variedades em cores pra você, hein? Tem esse short aqui, ó. Esse é o plus size, né, Vitor? É um pedal normal, hein? Gente, grande, hein? Ao preço de 13 reais. Pensava que era plus size, pessoal. E tem aqui também, ó. Nesse bolso. É porque tem uma elasticidade muito top, gente. Ó. Bem legal. Parece ser plus size, mas é um tamanho normal. Só que ele tem muito elastano aí. Olha só. E aqui a gente tem as peças de 10 reais e 13 reais. Shorts em pinabum-bum pra você aqui. Lá em cima tem as camisas masculinas. Pessoal, é mercadoria padrão aqui pra você. Dá VD Moda Fit, regatão. Camisas machão ali também ali pra você. Comandas. Se liga aí então. Vem compartilhando. Vem conferindo. Olha as cores, hein? Variedades aqui pra você. Proteção V também, né? Esse aqui é o top, hein? Os crop é de 10, hein? É, gente. Pessoal, se liga aqui, hein? O fornecedor é diferente. Está aqui. É parceiro nosso. É de confiança, gente. Deixa aí nos comentários sempre aquele joinha, aquele legal aí. Então, qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar passando aí, tirando pra vocês as dúvidas nos comentários. Olha o Instagram. VDV.D Moda Underline Fitness. Esperando você em Toritama, Pernambuco. Bom demais. Então, chega no like, compartilha. E a gente está por aqui com você, trazendo um super fornecedor de moda fitness em Toritama, Pernambuco, hein? Compartilha aí, gente. Vai se ligando. Vai compartilhando. E a gente está por aqui com você. E aí